Eu vou compartilhar a live, porque é da última vez que eu compartilhei, eu vou mandar em pessoa. Não, eu quero meus cachorros, meus cachorros, cadê? Ou é ser amigos, mano? Mas meus cachorros ficaram lá. Não, gente, meus cachorros. A Deus sabe ser meus cachorros. Por enquanto que não tem ninguém aqui, né? Chegou aí pra tudo no grupo, né? Cheguei, meu filho, cheguei, eu vi a aula no grupo. Espera aí. Cheguei a ser no grupo, ó. Meio? Cheguei a chocar o celular, todo mundo no grupo. Ai! Criaram outro grupo, o S e amigas. Ô, Levi! Mas que é burra, né? Ô, Levi? O que que tem a ver com esse? Tem um cara assistindo aqui, mano. Tá boiado. Salve! Tem um cara assistindo aqui, mano. Tem um cara assistindo aqui. O que tem que ir? É um cara assistindo aqui. Entra, 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 entra. Tram, mamá. Entra, entra. E aí Pup boy Precente ele por tanto A bêche Que é a bêche Que é a bêche Que é a bêche Que é a bêche Sabe, eu acho que eu tô vendo Que é o best cachorro? Não, não é cachorro, não Eu tô com fome Saiu não que eu tô aqui Não, bitches Começou já Vai, tempo Tá travado, mãe Por que aqui, ó Isso aí é quando tu ainda tem Não, bitches Mano, eles prenderam Iron Golem Quebra Vai, quebra Eita Agora deu certo Eita Eita Agora deu certo Eita Eita Ah não, eu nasci na vila Eita A vila é perto de lá É É Ah é Acho que meus cachorros estão pra lá Que eu deixei meus cachorros lá Tô re doida Eu tô com espada de ferro Eu tô com espada de ferro, meu filho E aí Tu vai na mão? Tô com na mão Pera aí, deixa eu subir aqui Tem outra não, alguma? Espada de alguma coisa Tem não? Espada de alguma coisa? Pera aí Cadê Cadê? Cadê o bicho deles? Cadê o bicho deles? Manda pra tá por aqui E aí Por que eu vou buscar? Tá aqui, ó Tem uma espada de pedra Cadê? Cadê? Eu dropa aí Ali, ó Desce 10 graus embaixo aí Ó Tem estica aqui Eu ri Melhor tu não queria coisa? É cana? Eu tenho duas Quer? Não, agora não Tinha que pegar, amor Cadê? 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 Será que ele vai pro lado errado? Tem um jeito de descobrir, Rebeca. Eu acho que não. Tu tá onde? Tu achou o negócio? Tá aqui, ó. Cadê? Não, eu não achei, mas eu tô... Oxi! Ai, tu me tirou... Pera. Calma aí, então. Ah, é barra aqui, graças a Deus. Tu nasceu lá? Não. Porque o ratê é um ponto de invocação definido. Ah, em casa, beleza. Droga, eu nasci. Aqui, aqui a cama, ó. Aqui, ó. De novo, já. De novo. O meu cavalo morreu. Ah, não. Desculpa. Quando matou o cavalo e tá de armadura... Desculpa. Tá, mas cadê o bicho? A gente nasceu aqui perto. Tu sabe onde é que fica o bicho? Não, não lembro mais. Era pra... Depois da vila, assim. Tu clicou lá na cama? Clicou. Pra renascer lá? Aham. O que eu peguei? Olha aqui na minha cara. Como é que tu... Tem talha... Como é talha? Ah, tem uma, ó. Desculpa aí, desculpa aí. Ah, beleza. Que eu queria mesmo. Ih, mas eu vou tirar o quê? É cana de açúcar. Peraí. Me dá abóbora. Vou dropar aí. Fica melhor. Tá aqui, ó. Ah, não, eu acho. Essa é a vila. Será que eu tenho abóbora? O lobo morreu? Rebeca, alguém matou o lobo. Ih, o gato. Gato morreu. Alguém matou. Não, gente. Só tem nós aqui. Aqueles lá não foi, mas... Não, mano. Só tem nós aqui, mano. Pode ter sido. Como é que eu vou matar o lobo só abaixo e se alguém me bater? Ô, carnava. Ou então você vai ter nele. Não, é. Então os caras atiram, ó. Os caras atiram. Aqui, ó. Achou? É aqui mesmo. A gente já passou por aqui. Procurou uma torre, cara. Pera. A gente já tinha passado por aqui. É o que tem aqui, Nathinha? É o bota de dia, Caio. Rápido. Tô com fome. Tu achou? Bota aí, Didi. Tu achou? Não, né? Rápido. Eu gosto de procurar a Didi, né? De noite, não. Tem o cara da Twitch. Da Twitch. Sim, coloca a Didi. Calma, eu saí do Minecraft. Ela vai, eu tenho que colocar. Vai, Rápido, para entrar. Calma, eu saí do Minecraft. Travou? Meu nome? Rebeca, e agora? Eu sei que era da vila pra ir pra um dos lados. Só isso. Eu vou rodear o lado todo aqui da vila. Árvores cortadas aqui. Não, porque quando tem um, quando você chega de longe, você percebe. Ah, é? As árvores cortadas, né? Parece que tá acordada, mas não tá, né? Não. Tem que dar pra ver uma torre quando você vai sair pra as mãos. É um dos lados aí. Tô coisando todos os lados da vila mesmo. Tô vendo cogumelo. Vou trazer cogumelo. Tô até no panto, não eu? É, o panto tá bem aqui, bem pertinho de onde eu tô. Tô fazendo cogumelo. Tô fazendo cogumelo. Tá aqui, Caio, eu achei. Achou? Calma, calma. Não vai, não. Não vai, não. Calma, calma. Eu sei, mano. Ó, me segue. Dá TP. Dá TP, calma, calma, Rebeca. Tá me vendo aqui andando, velho? Não. É pra cá, pra cima? Eu perdi a refazer no esquema, pra chegar lá em cima. Ah, entendi. Calma, eu vou dar esse palponte. Não, já sei qual é o lado agora. Já sabe? Eles estão lá fora. Tá, gente, vai pegar a terra, beleza. Não, mas foi até o 28 blocos aqui. Bora aqui, 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 aqui. Cadê tu? Aqui, Fábio, aqui. Cadê tu? Suba. Aonde? Nas árvores. Aonde tá as árvores? Subi qualquer árvore. Ah, tô vendo teu nick. Meu irmão, eu já subi. Tô lá em cima agora. A gente vai ter que atirar neles? Flecha. Tu tá atirando? Mano, é pra atirar? Como é isso aí? Estou tendo três flechas, mas eu sou boa. Eita, tem flecha? A tapioca, a tapioca. A lara tapioqueira. A tapioqueira. A tapioqueira. A lara tapioqueira. Um beijo no teu coração, tchau. Tchau. Já vai, por quê? Pega a terra e sobe aqui. Já vai. Já vai. É merda. Gastei, acabei de gastar toda a minha terra. Já vai. Pegar a madeira, fazer o esquema aqui, fazer uma pá. Rebeca. Rebeca. Tu caiu. Rebeca. Tem pá? Tem. Me dá aí, dá a tapioca, me dá. Não, chega aqui bem perto de onde eu tô. Kia, tá me vendo? Calma aí. Eu vou dropar, viu? Não, não, calma, calma. Então vem, aparece aí. Vou dar TP, vou dar TP. Não. Não dá. Não. Ah, vou dropar. Pronto, é isso. Aonde, tio? Vou dropar aí embaixo, viu? Aqui, mano. Pera aí, fica aí, fica aí. Fica muito perto, não. Eita. Porra, cara. Prova de cair na água, que o teleporta rápido. Teleporta rápido. Ali, é pra aquela torre ali, ó. Dá mais bloco. Aqui tem bloco é eu, vem. Vem, cara, sai daí da frente. Tem um bloco. Vamos tacar um tapa. Ô. Pô, cacete. Tu não fica querendo sair? Eu falei, sai da minha frente. Ostente com esse bloco. Putz. Tu tem arco? Tem o que aí no baú? Tem ferro. Pegar ferro pra mim que eu tô sem nada. Aí tem madeira. E cenoura. Calma aí, eu vou... Eu divido a cenoura. Espera aí. A gente batalhou por isso? Por ferro. O que? A gente vai junto. É. Come. Não. A gente vai ficar jogando, Rebeca. Não, eu gosto de ver rua. Não, eu gosto de ver rua. Não, eu gosto de ver rua. É mesmo vai ficar trocada em casa. Rebeca. Tem creeper. Já veio isso, Rebeca. Rebeca. Eu vou ficar em casa, porque eu não gosto de rua. Vou fazer live de TV2, então. Você não... Caio, não, Caio. Tu é muito viciado, Caio. É. O que é que ele disse? Vou levar o celular. Ele disse o quê agora? Não que você vai ficar em casa? Se tu ficar em casa, o celular vai comigo. O teu? É. E esse aqui fica comigo, né? Não. Ó. E como é que eu faço live? E como é que eu faço live? Pois eu vou que o meu... Eu vou porque o meu é só de... Vou porque o meu é só um chinelo e um short. E eu... Eu já tomei banho, aí eu só vou quando vocês tiverem. Que abrindo a porta eu vou pegar minhas coisas e me arrumar e pronto. Eu vou. Adeus. Que abrindo a porta eu vou pegar minhas coisas e me arrumar e pronto. Márcia. Márcia. Ô Márcia, tu quebrou o teto aí, foi? Quebrou o teto lá na vizinha, tu? Não. Por que está maxado? Não. Obrigado. 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 Ela é diferenciada, ela existe tudo, ela é diferenciada, mas quer ter o mesmo lucro dos outros, das outras famílias, e quer gastar menos, e quer ter o mesmo lucro, quer gastar mais, gastar mais, quer ter o mesmo lucro. É, cara, é um estudo que eu ia ter que você vai demorar, vai ser para o mesmo lucro. É, cara, é um lucro do dia. Bora, você vai se arrumar não? Tu pensa que vai ficar com o seu lado? Não. Então fale com a sua mãe, que você está decidindo aí, viu? Decidindo quem? Ficar com o seu lado? Não sei, se vai ficar em casa, não, sem o seu lado. Tipo assim, quando elas já estiverem prontas, eu vou só pegar um short mesmo e uma blusa. Banho! Hã? Banho! E tira essa merda desse inferno, sua rede! Não avança! Desculpa! Esse inferno vai ficar em vocês! Tchau! 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 Vai lá em cima, calchinelo, vai lá em cima e tira uma foto do galão que tem lá de tinta branca. Só a frente da tinta Com o ombro, alguma coisa assim, vai Com a marca É, a marca e alguma coisa bem dizendo assim Na frente Tu que vai dando na frente do outro lado, tira a porta Tinta branca, tá? Você olha Eu pensei que o recado, né, direitinho Você tá com a propaninha Vai, vou Mas não dá pra ter que 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 ter Morri no jogo, mas te mandei a foto. Coitadava te mandando a foto, o cara veio lá e me matou. Por que o seu pai não se escondeu ou fez alguma coisa que se pausou? Porque não dá pra pausar. O jogo é online, pai. Ó, com essas pessoas ali, ó. Essas pessoas aí, ó, é online. Elas tão jogando comigo, eu não conheço elas. Porque eu tenho uma conta da Microsoft que eu mesmo criei. Eu criei pra quase todo mundo da rua. Porque ninguém sabe criar. Calma aí. Eu sou o único da rua que sabe criar conta. Entendeu? Eu criei pra todos os meus amigos. E aí, agora eles jogam comigo. E aí, agora eles jogam comigo. Eu morri de novo. Sabe por que? Porque eu tava assistindo... Aí, o escraveio. Sabe eu encara que tava assistindo minha live na Twitch? Obrigado. O meu celular lá. O Cael não tá agora pegando esse dinheiro que eu vou gastar, tá ajeitando o celular de uma criança, mas não. Agora vai comprar tinta pra pintar a porra da casa todinha. É, a mamãe não quer que eu ajeite o meu celular. Eu tô falando, podia tá ajeitando a TV, hein. Tu entendeu, Kael? Eu ia estar ajeitando alguma coisa importante, mas não. Agora eu estou fazendo isso. Você quer uma defesa? Pega o que está quebrado e jogue fora. Porque para ter uma nova tem que pegar o que está quebrado e tacar a foda de fora. Você tem dinheiro para comprar. É assim. É. Quando a gente junta o dinheiro de crianças, como vocês fazem merda todo o tempo, e estragam a casa, eu tenho que ajeitar? Nunca tem dinheiro para fazer isso ali. Eu estou dizendo. Nunca vai ter, enquanto vocês não crescerem. O outro vai botar o pé de novo na parede aqui. Meu Deus do céu, eu penso que nunca tem nada. É, porque vocês estragam tudo o que tem. Não tinha necessidade de pintar na casa agora. Mas o mais importante é pintar a porra da casa. Então vamos pintar. É. Se você não for pra mim. É. Não passou. Era para estar fazendo outra coisa. Um ano sem T.V., Cael. Muito obrigado. Pra você surtar e tacar o filho na tv. Pra quebrar. Eu não surtei? Não, não. Surtou, não. Não, foi porque eu fiquei com raiva. Não, é. Ficou com raiva porque disseram não pra você. E aí você não sabe aceitá-lo, não. Tá aí, ó. Meu sapato agora, ó. Ó como é que eu vou. Sabe o que é isso? É você jogando aqui pra limpar, passar pano de qualquer jeito. Respingando tudo. E aí Vai tomar banho. Tem ninguém no banheiro? Comendo. Vai tomar banho. Viu? Vai tomar banho. Não. 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 Não tenho. Pode ligar. Que menina! Eu já vou dar isso aqui. Tu tá vendo que a gente tá parado os dois babacas te esperando? Sim. É velho que pode ficar jogando. Deixa eu ir mais de novo.